Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma dica, hoje eu trago para vocês aí, dou essa dica aí, essa moeda aí que eles estão falando que estão valendo aí 10 mil reais. Antes eu não acreditava, agora eu acredito, pelo fato da de um real, a bifacial, eles estão vendendo no Mercado Livre por 8 mil, né? Então você comerciante aí que trabalha com moedas aí, sempre está pegando moeda, olhe bem as moedas, o canal está fazendo aí essa semana aí, de algumas moedas bifacial que existe, né? Que está circulando aí, e qualquer pessoa pode pegar essa moeda. Então é isso que o canal traz todos os dias aí, dando essas dicas para vocês. Então você que não é inscrito, se inscreva no canal, já ative o sininho, para que vocês não percam aí essas dicas e atualizações também de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Então hoje eu vou falar da moeda de 25 centavos, como é possível uma moeda dessa eles pedirem 10 mil reais? Já fiz alguns vídeos, né, falando. 10 mil reais uma moeda de 25 centavos é muita coisa, mas é vale, é boato, mas vale sim. Então você aí que é comerciante, olhe bem essas moedas. O que seria bifacial? A bifacial tem a de 5 centavos, tem a de 1 real provando no catálogo, né? Eu só vou falar se tiver no catálogo, fora dele eu não posso falar. Então essa aqui também está no catálogo e ela tem a bifacial com os dois refinges, né? Iguais, tipo assim, você pega a moeda de um lado, a segunda você vira, vem o Marechal Deodoro de novo, os dois Marechal. Então essa é a bifacial que eles estão falando aí, no valor de 10 mil reais. Antes eu não acreditava, agora eu acredito, porque eu vi uma vendendo no Mercado Livre por 8 mil, a de 1 real 2008, né? Então é um ótimo investimento vocês investirem em moedas bifacial e ficar de olho também nas moedas aí. Vocês pegam, você que tem cofrinho aí, já tira as moedas do cofrinho e vê se você tem uma moeda que tem os dois lados iguais, ó. No caso eu vou falar dessa aqui da Marechal, porque essa tem no catálogo, agora outras eu não sei. Eu só falo que tem no catálogo, então é 12 e finge, ó. Pega a moeda de 25 centavos, assim quando você vira vem o Marechal de novo. Ou seja, bifacial, as duas faces iguais. Aqui tem ela, ó, bifacial, 2 anverso não constando a data, porque a data vai no valor de face. Olha lá, ó, um verso daí finge, né? Olha aqui, ó, duas conhecidas, né? Ou seja, ela é bem rara mesmo. Foto da própria moeda, bifacial reverso quase invertido. Isso aí é o que falam os catálogos. Eu já vi essa moeda, essa moeda tem um colecionador que tem ela, inclusive ele nem vende. E justamente essa moeda aqui, a Marechal de Eudora aí, que é uma das mais raras, né, que tem aí no mundo da numismática aí, né? Então, de olho nelas, pessoal. Bom, antes de gastar, olhe bem a sua moeda. Ele procura as moedas bifacial aí, que é essas aí que são as mais valiosas. É isso que o canal traz aí todos os dias aí, essas dicas aí. Então, não se esqueça não. Também deixa um like aí, pessoal, pra ajudar o canal aí, que o like é a alma do canal. Se gostou, né? Se não gostou, não tem problema aí. No próximo vídeo você vai deixar. Então, quando você tá vendo o vídeo, já deixa um like aí. Todo mundo pede. Isso aí é normas do YouTube. Só isso que eu peço pra vocês aí. Muito obrigado aí pela atenção, pela visita. E vamos procurar essa moeda, que é essa moeda, dinheiro no bolso. Muito obrigado. Deus abençoe e até os próximos vídeos. Valeu.